E mais uma vez nós dedicamos um espaço no Jornal TV Sul para tratar do crime ambiental que até o momento vitimou 99 pessoas, segundo o número dos bombeiros, em Brumadinho. A justiça proibiu o Estado de Minas Gerais de renovar ou conceder licenças ambientais para novas barragens de contenção de rejeitos no modelo que existia em Brumadinho. A determinação atende a um pedido do Ministério Público que, olhem só, foi feito há mais de dois anos. Se, de um lado, empresas criticam a morosidade do processo, de outro, os ambientalistas e a sociedade temem que a análise apressada possa comprometer a segurança dos projetos. A prisão de engenheiros da Vale, quatro dias após o rompimento da barragem em Brumadinho, aponta para a responsabilidade cível e criminal dos autores. A base legal para estas punições é a partir de ações movidas pelos Ministérios Públicos, Estadual e Federal. Mas especialistas em Direito e Meio Ambiente reclamam que a atenção a princípios jurídicos e administrativos poderia evitar tragédias assim. Nós esbarramos hoje, infelizmente, é na dificuldade do Estado, por exemplo, Estado como um todo, não o Estado de Minas Gerais, as autoridades, vamos dizer assim, estatais, na hora da fiscalização, na hora da liberação das devidas autorizações, que são chamadas aí como momentos de licença. O problema reside, infelizmente, nessa área de atuação. A Vale prometeu, nesta semana, fazer o descomissionamento de dez barragens aqui no Estado. Ambientalistas alertam que este processo, que pode durar três anos, põe em risco os trabalhadores da empresa e também as comunidades do entorno. Tem que se antes tratar da retirada ou deslocamento dessas pessoas, com tudo arcado pela empresa, mas com garantia que as suas propriedades vão estar sobre cuidado até terminar o processo de descomissionamento. Porque, para fazer o processo de descomissionamento, vai mexer na barragem. Maria Tereza Corujo foi a única a votar em dezembro passado contra a ampliação das atividades minerárias na região do Paralpeba, onde fica a mina do Córrego do Feijão. Ela foi voto vencido na Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental. Para ela, o poder econômico se impõe sobre tudo. Assim como a lama da barragem em Brumadinho. Tudo tem a ver com o interesse econômico da mineradora, que acaba, inclusive, fomentando e induzindo, ou realmente conseguindo, que governos e assembleias legislativas façam toda a flexibilização, para que realmente, então, eles tenham garantido que, independente de qualquer coisa, eles vão ter suas licenças. No ano passado, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa discutiu o projeto de lei que definiria regras mais rígidas para a exploração mineral no Estado. A proposta não avançou. As mineradoras terão que funcionar pelo método mais seguro e melhor tecnologicamente, não pelo método mais barato, como acontece hoje. Para a exploração mineral no Estado Daime de meio Avastecintocin Para a exploração de três coincificar Algu combustível vamos alī pachou Getúlio Pre unto ad iscrivistant Pa呆抽